Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Vídeo novo Cienciano, Matheus na área O vídeo de hoje, rapaziada, vai ser o polimento cristalizado Nesse coça, coça ret Que as coças menores, vou gravar como é que o vídeo tá aqui Como é que o carro tá pra vocês aqui O menor tá aí, ajudando a nós na gravação Aí, vai fechando Cai Pergunta se tá tudo bem com eles lá, pergunta Tudo bem Então, rapaziada, vou gravar o carro pra vocês aqui agora Pra você ver o carro, tá manjo Tem um olhando bonitão também na área aí, ó Que viagem é essa, hein? Aqui, rapaziada, vou gravar o carro agora pra vocês verem Que o meu carro tá E vou gravar o mundo também E antes, dá uma atenção no YouTube, se inscreve no canal Deixe seu like, que é de graça, não custa nada E vamos embora Então, rapaziada, o carro é isso aqui, ó Tem bem rãozinho Vou tirar esses rãozinho tudo Ó Já comecei Passar a fita nas borrachas E o E o 1, rapaziada O 1, rapaziada, o 1 é esse aqui, ó O 1 tá pior, rapaziada O 1 tá com a decadência bruta O 1 tá bem ruizinho Ó O 1 tá arranhado demais, rapaziada Se liga só Tá arranhado ou não tá, ô Cai? Olha o que você vê Não sei se dá pra ver no vídeo Mas tá arranhado ou uma arranhada mesmo, ó Então, rapaziada, é sempre bom isolar Já pode se isolar Porque se a... A máquina de polir Pegar essas borrachas vai queimar, velho Não vai sair Então é sempre bom se prevenir em questão disso Porque já vai ter falado que se viesse fileira ela tá ali Mas deixa queimar as borrachas Deixa manchar as borrachas Aí não adianta, né? Então eu vou começar a polir agora E meu cameraman tá aí Falei, espertaço Tenta fortalecer nós aqui Agora eu vou começar a polir, rapaziada Vou começar a polir agora Do teto aqui Já vem descendo Eu gosto de começar a polir do teto E vambora E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aqui também já foi passada A etapa de corte está quase toda pronta Assim que terminar a etapa de corte Eu venho para o refino Com a boela amarela, luz com a boela de espuma E depois o brilho final Então rapaz, a etapa de corte já foi feita Agora eu refino Com essa boela amarela Vou colocar a boela amarela aqui agora Colocar a boela amarela, já passei massa aqui já E assim eu vou acabar a etapa de refino E eu venho para o lustro Eu venho para o lustro e o lustro é com a boela de espuma E depois a etapa final Que é o brilho, já passei massa aqui já Vou tirar agora Boela amarelinha Vambora O sol aqui está quente demais rapaz Tá foda, tá? Então rapaz, a etapa de refino eu já passei Já tirei na boela amarela Essa boela é a etapa corte branca A etapa refino amarela E agora eu vou para a terceira etapa Que é o lustro Eu vou usar essa boela amarela espuma aqui Vou tirar aqui e colocar Essa etapa de lustro é muito importante Porque para não dar holograma rapaziada Não dar holograma na pintura Principalmente em carro escuro Que dá muito para o cara pulir mal pulido Então rapaziada, a cosinha está como? Zerado, fi Se liga só no brilho Zerado, sem holograma Sem holograma, sem marca de boine Alguma coisa do tipo Filé, filé mesmo Aqui tem lata, fi Então rapaziada, vou pintar a roda aqui agora A tina que eu vou usar essa aqui Rural, sintética automotiva Seca de rápido A pistola está aqui com a tinta já Já levantei o carro Vou passar uma fitinha aqui já Vou meter branco aqui agora Então rapaziada, vou meter tinta na roda aqui agora E vou pintar essas duas desse lado Daqui a pouco eu pinto as duas de lá de lá E já era Então rapaziada, a rodinha está pintadinha Filézinho Pá Aí ó Pintar lá de lá agora Coisa pisadinha Então rapaziada, a etapa de corte já foi feita Não sei se vai focar o vídeo Eu vou pegar de lado aqui pra mostrar pra vocês a diferença Aqui já foi essa etapa Já passei a etapa de corte Passei a etapa de refinho Vou passar o luz e depois o vídeo pra fazer teste Olha a diferença Não sei se tá pra focar o vídeo Aqui também Eu não passei As rodinhas estão pintadinhas já Rapaziada Rodinhas estão pintadinhas Filho de velho Agora vou Meter bronca aqui agora Pra polir o carro Já isolei direitinho Ó O carro tá bem ranhado Não sei se dá pra ver Rapaziada É Então mecânico bom aí Ele é treinado Ele é rápido Então rapaziada Estou na etapa final já Estou na etapa de lustro Vou passar a bola de espuma no carro todo aqui agora E já vou Passar a cena final Já era Que nem tá aí Pegando limpiada 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 Então rapaziada, vou finalizar o carro que agora eu vou passar o brilho final e finalizar o carro e vou gravar o vídeo do carro pra vocês. E é isso aí, se você é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu like, é de graça, não custa nada. Então rapaziada, o limpo e filé, polidinho, são risquinhos que estão aqui, porque não sai mesmo, aqui são profundos que não tem jeito, mas a latinha do bicho está com o espelho, filé, as rodinhas pintadinhas, vou dar retocado com as rodinhas direitinho, cheio de abelha, já joguei sal, joguei tudo já, limão pra tirar essas abelhas no pretinho, não adiantou nada. É o tal do baba de camelo né rapaziada. Olha, olha o capô, filé também, tá um pouquinho de sujeira, carro preto, escuro, sabe como é que é né. Olha aqui o tanto de abelha rapaziada, olha. E a lata do bicho tá com, zera né. Chegou pra nós também aqui rapaziada, esse palio pra pintar o para-choque, olha. Próximo vídeo vai ter, tem todo esse para-choque aqui, olha. Não tem mais para-choque não, sabe como é que é né. Olha, esse para-choque tá bem ruimzinho. A Alana tá aqui, o palio tá ali, o dono veio buscar, olha o palio tá aqui. Se você não inscrito no canal, se inscreve no canal rapaziada, deixa o seu like. Então é isso ai, deixa o seu chupão na manga né mano, até o próximo vídeo rapaziada.